Vamos lá, eu estou com os números na cabeça, porque eu escrevi muito sobre isso, tenho feito muitos debates sobre isso. Bom, basicamente é o seguinte, o que difere o arcabouço fiscal do teto de gastos? O teto de gastos olhava para a despesa, falava, olha, o problema fiscal do Brasil é o crescimento da despesa, por conta de todas as expressões políticas que geram a expansão fiscal. E tentava dar uma trajetória para a despesa. O arcabouço fiscal é uma aposta, aposta no seguinte sentido, olha, vamos deixar a galera gastar e a gente vai correr atrás de receita para pagar isso. Então a despesa vai crescer no mínimo 0,6% acima da inflação, no máximo 2,5%, mas tem coisas fora do teto que na média a despesa cresce mais. Por exemplo, no teto, a despesa cresce zero, a despesa sobre o teto cresce zero. Mas se você for olhar o histórico, a despesa cresceu perto de 2% real acima da inflação, porque tem as coisas que estão fora do teto. Então, é isso, é uma aposta. Eu vou correr atrás de receita. Quais são os problemas que tem aí? Primeiro, a calibragem. A quantidade de receita que o governo vai precisar para cumprir as metas de primário de 24, 25, 26 é absurda. Nas minhas contas, que batem com as contas da Instituição Fiscal Independente do Senado, no ano que vem, para você cumprir o limite inferior da meta de resultado primário, que é menos 0,25, o governo vai precisar de uma receita líquida de 237 bilhões a mais do que o que ele vai precisar esse ano. 237 bilhões é muito dinheiro. Você não vai conseguir isso fechando brecha tributária, nem reduzindo gasto tributário. Você vai precisar de aumentar imposto mesmo. Mas aí continua subindo, porque a tua meta de primário continua subindo. Então, lá em 2027, você vai precisar de algo como 470 bilhões a mais em valores de hoje. O que é isso? Hoje, a receita de imposto de renda que fica com a União é 330 bilhões. Então, você vai precisar de mais do que um imposto de renda para fechar essa conta. Pode dar certo? Pode. A gente pode continuar bombando preço de petróleo, preço de commodities, e a gente tem uma receita como a de 2022, com uma tremenda surpresa, vai lá em cima a receita, mas é uma aposta. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que, mesmo você deixando crescer a despesa, tendo limites frouxos para a despesa, e cumprindo esse limite de despesa, você tem algumas despesas que, por conta de políticas do governo, vão pressionar as outras. Mesmo com a despesa frouxa, não está suficiente para atender a lista de desejos do governo. Vou te falar claramente o que é. Aumento real do salário mínimo e seu impacto nas despesas sociais. Com o fim do teto de gastos, saúde, as despesas mínimas de saúde, despesas mínimas de educação, as emendas parlamentares e o fundo constitucional do DF, voltam a ficar vinculados à receita. Se eu estou falando de um modelo que eu vou ter que bombar a receita, essas despesas vinculadas à receita vão bombar também e vão exprimir as outras. Além disso, você botou um piso para o investimento. O investimento era tipicamente onde você cortava para fechar a conta. Agora não pode cortar o investimento. E quando você aumenta o mínimo da saúde, significa que você também não vai poder cortar as despesas discricionais da saúde, que era outra área, e emendas parlamentares. Sobra pouco espaço para continenciar. Então você enrijeceu tremendamente. Então, a partir de 2025, você já vai ter que cortar despesas obrigatórias, outras que não essas de saúde, educação e vinculadas ao salário mínimo, e despesas discricionárias, num teor muito forte. Então, 2025 já não cabe mais, mesmo com todo espaço para crescer. E o terceiro ponto é o seguinte, não estabiliza a dívida. Todas as contas bem feitas do mercado e da academia, de gente que sabe fazer conta, falam, não estabiliza. Se der tudo certo, na minha conta, se der tudo certo, a dívida bruta passa de 73% agora para 86% do PIB em 2030. Quer dizer, 13 pontos percentuais do PIB, num crescimento contínuo apontando ao infinito e além. . . Obrigado.